E aí crianças, hoje vou contar para vocês a história Uma Cebola Feliz, escrita pelo Ítalo Castelar e ilustrada pelo Breno Macedo. Era uma vez uma horta de cebolas na fazenda, reunidas muito sérias. As cebolas conversavam seus assuntos vegetais, quando uma delas falou Eu acho que sou capaz de fazer alguém feliz. Quero sair pelo mundo no rumo do meu nariz. Campos, praias e cidades, terras, mares e pomares. Quero sair pelo mundo e espalhar felicidade. Ficaram muito espantados com aquela afirmação de uma cebola tão nova. Era uma revolução. Nesse momento, um antigo cebolão tradicional gritou assim Uma ova, cebola só faz chorar. Essa é nossa condição. Para que vamos mudar? A cebolinha falou. Porque todo mundo fica mais bonito quando ri. E mais, disse ao cebolão. De maneira muito calma. Porque mudar pra melhor faz muito bem para a alma. Foi a cebola bolando E espalhar felicidade. Falaria da alvorada numa hora mais escura. Onde houvesse o abandono, falaria de ternura. Para os desanimados, uma emoção positiva. E onde houvesse confusão, usaria este sistema. A cabeça e o coração Para resolver o problema. Ainda de manhã cedo, vi um cacho de mamonas muito agarradas, com medo. Que foi, turminha. Por que tremem como vara verde? O que está acontecendo? Estão com fome ou com sede? Diz-se uma. Não queremos da mamãe nos separar. Ora, até mesmo as mamonas têm que um dia desmamar. Ter medo não adianta. Vamos, podem se jogar. Deste modo, ninguém erra. Ver os segredos da terra, que é a escola da planta. Ao ouvir isso, a cebola viu que as mamonas pularam para a terra aprender. E olhando para trás, pôde ainda perceber. Devagar, devagarzinho, junto à mamãe orgulhosa, começaram a crescer. Foi a cebola bolando espalhar felicidade. Achou um jovem giló, muito triste e amargurado. O que houve, seu giló? Ah, que tristeza e sem fim. Só porque nasci amargo, ninguém vai gostar de mim. Seu giló, não há razão para se sentir derrotado. Portanto, não fique triste. O doce só é mais doce porque o amargo existe. O giló, admirado, com aquele pensamento, sorriu e agradeceu. É mesmo, muito obrigado. Acabou-se o meu tormento. Foi a cebola bolando espalhar felicidade. E ao chegar a uma praça, encontrou um abacaxi, sentado, muito sentido. Abacaxi, que se passa, parece estar ofendido. Cebola, é uma injustiça que fazem comigo aqui. Basta surgir um problema, já chamam de abacaxi. É maneira de falar. Não se desespere à toa e nem fique angustiado. O senhor parece um rei, pois já nasceu coroado. Preste atenção em você, que essa tristeza não dura, pois debaixo dessa casca há uma doce criatura. O abacaxi suspirou. Você é uma grande amiga e um amor de cebola. Ora, que coisa mais tola me preocupar com isso, com o que os outros falam. Meu tempo não desperdiço. Em berço, barca e barraca. Em oca, toca e maloca. Ou na rua, até à toa. Sempre uma palavra amiga. Sempre uma palavra boa. Foi a cebola bolando espalhar felicidade. Fim.